E o humorista e ator Oscar Filho não está gostando do que está vendo em seu Twitter. Ele tá desesperado, ele tá em pânico. É verdade, pé de pano. E o motivo é que estão mandando ele fazer o L. Bom pessoal, eu estou aqui no Twitter do Oscar Filho, onde ele fala que é um humorista ator. Enfim, ele conta com mais de 2 milhões e 900 mil seguidores, quase 3 milhões. E ele fez aqui um desabafo, onde ele disse o seguinte. Abre aspas. Pronto. Agora aparece um bando de retardado bolsonarista postando. Faz o L. Nas minhas postagens, cedo que nem votei no Lula. Nem nesse retardado de Bolsonaro. Aliás, não só nas minhas redes, mas na de todos os humoristas que colocam suas opiniões. Eu não restringo, eu não censuro. Eu deixo justamente que é pra mostrar que é um ataque coordenado. Vá nas minhas redes e na dos meus colegas e veja com seus próprios olhos. Nesta postagem, totalmente revoltado, ele desabafou. E ele conta aqui já com 223 mil visualizações nesta postagem. Onde ele mostrou a sua insatisfação quando as pessoas mandaram ele fazer o L. É só fazer o L que passa. Mas engraçado são os comentários, né? Por exemplo, este aqui, ó. Este aqui, onde colocaram ali uma foto como se fosse o Batman e o símbolo do L. Pra ele poder fazer o L. E tem também aqui outra postagem. Um print onde colocaram ali, né? Oscar Filho. Vamos dar uma olhada. A parte boa do Lula ganhar no domingo será ver o Bolsonaro. C.F. Eu acho que pagaria pra ver de perto. Postagem da data de 27 de nove de 2022. Pelo menos foi o que resgataram aqui, né? E aí tem gente mandando fazer o L aqui embaixo. Pelo visto, muitas pessoas vão mandar ele fazer o L. E não adianta este desabafo dele. Mas e você que assiste este vídeo? Você concorda com o que disse o Oscar Filho? Ou você discorda? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faço com o pé de pano disse. Ele é um cavalo muito inteligente e patriota. Ele não é nem gado nem jumento. Ele é um cavalo. Ele é equino. Muito obrigado. Cabo.